Música E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém. 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 E eu falar pelo Pílpheiros para te ensinar, que você vai falar em diciris comuns com seu nome, e você vai falar com seu nome, e você vai ver o que vai ser. O que vai ser a Bílpheiros que você está ajudando? Você vai falar sobre o Pílpheiros na Câmara? Você vai falar sobre o Pílpheiros que estão estudando em的話 não? Você vai falar sobre esse tipo de Imagínio. Você vai falar sobre o Pílpheiros que estão estudando com os Pílpheiros, e o que eu verbamente quis dizer, a gente tem que irmos nos Greenpeace. A gente já sabe de que se fosse uma limão. O Greenpeace aqui é a thumb. A thumb é a thumb. O Greenpeace é a thumb. A gente já sabe isso. A thumb é a thumb. Ser a thumb é a thumb. Isso faz a thumb. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 de reglador para terem de hoje. O economia de obra precisa tendo bastante amar spanctions de gente, o que o povo seja disponível! A CIDADE NO BRASIL 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 é o que disse que o senhor abordaria mencionou, é o que ele respondeu a César com o Mubiri, com o Shomba. Aí ele ainda veio no相模 de Jesus, militaria com o Shomba, mas o Amazismo, A gente não vê o que se tem a casa e estão no governo. A gente vê o que as pessoas se dizem. A gente vê o que é isso. E a gente vê tudo o que se está fazendo e você vê. Você. 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 Amém! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 a chumbal para o vaso é a sájú por azá, no gusába pastar o vasá, na o vasági a zeku dirimdele, na o vasíle, o vasíle Obrigado. 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 A Coração do aniversário. Vamos lá. 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 Vamos lá.